Ok, estamos começando o programa e você aí do outro lado pode ligar e participar conosco Ligue 3307-3951-3307-3952, não se esqueça do nosso WhatsApp 98177-2096 Fica atento, fica ligado, pode aumentar um pouquinho o volume que eu tenho dica pra você Chegou o controle WhatsApp da TIM? Com o WhatsApp ilimitado você vai poder enviar mensagens de texto, fotos, vídeos o mês inteiro e sem descontar nada da sua franquia de internet E mesmo que a sua franquia acabe, você continua usando o WhatsApp ilimitado normalmente e tem muito mais São 300 mega de internet e torpedos ilimitados pra qualquer operadora do Brasil E ainda tem 10 reais de créditos pra você usar como quiser Tudo isso por apenas 29 reais e 90 centavos por mês Você vai poder ficar conectado o mês inteiro com todos os seus amigos Controle WhatsApp com o WhatsApp ilimitado Mais uma inovação da TIM Vá até uma loja TIM e faça o seu controle WhatsApp Mais conexão pra você abrir mais portas Saiba mais em TIM.com.br TIM, você sem fronteiras Amaral 11 horas 6 minutos Um bom dia pra você que tá chegando agora Nós falamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Ao vivo pra você que tá em Tefé, Canal 28 Você que tá em Parintins, Canal 20 Você que tá aqui pertinho da gente na região metropolitana de Manaus Que nos assiste pelo Canal 10 Com um sinal bacana que chega ali em Iranduba Que tá no Cacau Pereira No Careiro da Vazia No Careiro Castanho Em Manaquiri e na zona rural de Manacapuru também Obrigado a todos que participam diariamente conosco A partir de agora você já pode ligar Os números estão na tela O 3307-3951 3307-3952 Envie também sua fotografia e sugestão de reportagem Pelo nosso 98177-296 É o número do nosso WhatsApp Você já sabe Aquela relação bacana que a gente tem no Zap Zap É possível por meio desse número Portanto já pode começar a interagir conosco São 11 horas e 7 minutos No domingo Olha, vou te falar Ontem a chuva deixou vários pontos de alagamentos aqui na capital Moradores lá do Beco 70 No centro da cidade Acabaram interditando parte da avenida da Manaus Moderna Depois que a água invadiu as casas Uma situação complicada Que a gente acompanha em detalhes neste momento Na tela do programa agora Solta aí diretor Essas fotos mostram um trecho da avenida interditado Os moradores fecharam a via Para reivindicar o problema de alagamento no local Ontem, depois da chuva que caiu na cidade O Beco 70 ficou inundado Para sair de casa só com a água na cintura O jeito é andar com a água na cintura Quem tem que ir para o trabalho de manhã cedo Não consegue, falta de trabalho por causa da alagação O morador registrou o momento em que a água invadiu a casa desta senhora de 96 anos Olha o estado da casa dela A cadeira não tem como se locomover Seu Clodoaldo foi outro que teve a casa inundada Por aqui os móveis já são adaptados Por conta das constantes enchentes no local Improvisamos da estante Aproveitamos aquelas duas peças E foi feita essa estante aqui Essa banqueta Aquele guarda-roupa já foi feito novo Para as pernas bem altas Em toda a extensão do Beco moram pelo menos 60 famílias Em dias de chuva fica assim, totalmente alagado Andar por aqui só com a água na altura da cintura Ou até mesmo de bote Esse foi o jeito que alguns moradores encontraram Para chegar até as residências sem precisar entrar na água Além de muitos transtornos A inundação trouxe também muita sujeira De acordo com este morador O problema começou depois das obras do Prozamin próximo ao local Esse problema começou quando o Prozamin começou a fazer a Manaus Moderna Aí fizeram a Duque de Caxias Essa parte da Duque de Caxias Desviaram a tubulação da Sé de Setembro e da Duque de Caxias Desviaram tudo para essa tubulação daqui do Beco Aí ficou desse jeito Muito bem, deixa essa imagem no ar aí Deixa eu esclarecer uma coisa O problema na verdade não é o Prozamin O Prozamin é a solução O que está acontecendo aqui É que a água de alguma maneira está ficando represada A água da chuva não consegue escoar E o resultado é o alagamento E o que precisa ser feito? Tem que mandar uma equipe para lá Para tentar encontrar uma solução Desobstruir o bueiro Verificar por que essa água está ficando empossada Por que ela está ficando retida Porque isso causa um problema muito sério Para quem mora nessa área aqui do Beco 70 Você viu aquela imagem Que um morador fez e cedeu para a nossa equipe Ali está uma senhora de 95 anos, meu amigo Tem limitações físicas Olha só o vídeo que foi feito pelo morador Coloca no geral aí, diretor Coloca no geral Vamos escutar um pouquinho do que fala o morador Quase todo o corpo dele Estamos agora na casa de uma senhora Está sem situação disso aí Aqui dentro Aqui tem um beco Está todo, 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 todo Está alagado O pessoal não tem nem como sair das casas Olha só a situação complicada O próprio morador vai narrando Enquanto o caminho no meio do beco alagado Chega próxima da casa da nossa vizinha ali Que está sem condições de sair Está chegando na casa da senhora de 95 anos Que tem limitações físicas Olha a situação aqui da casa Olha a entrada Olha o estado da casa dela A cadeira não tem como se locomover Toda a casa, toda a casa está alagada É isso aí Continua, pode continuar assim, Nelson Olha aí Agora o pessoal tentando ali retirar a água de dentro da casa Com o balde O morador narrando tudo Mostrando aí pra gente Mais adiante que está quase o corpo todo E já tem a situação do meu corpo Como é que está? E aqui vai Ainda vai mais um pouquinho Bora subir, bora subir Bora fechar essa rua Você está vendo aí? Você está vendo aí? É a reportagem do cidadão É o cidadão que pega um aparelho de celular No momento de profunda crise Porque isso aqui significa exatamente Dezenas de famílias no meio do alagado Contabilizando prejuízo Quando a gente fala de prejuízo A gente não está falando só dos móveis Que se perderam, que molharam e que acabaram estragando A gente não está falando só das casas Do piso Não está falando só do prejuízo material Mas também do prejuízo psicológico Que essas famílias passam E também da ameaça que elas sofrem No que diz respeito à saúde pública É um problema generalizado É um problema generalizado Que precisa ser, nesse momento, solucionado O mais rápido possível Imagine só você que está em casa Conviver com uma situação dessa Toda vez que chove Haja visto que chegamos num período de inverno Toda vez que chove É praticamente todos os dias A partir de agora, Márcia A gente tomou atenção também Não só o sofrimento dessa senhora De 95 anos de idade Mas também a situação das pessoas Que moram ali com... Para cortar aí para você Para você começar a falar aí Teve problema aí, diretor? Na câmera que está a Marcelagem Mas agora sim E a gente vê aí também A dificuldade dos moradores Que não vêem uma solução breve Tanto não vêem uma solução breve Quanto tiveram que fazer ajustes nos móveis Vamos tentar resgatar a imagem daquele senhor Que colocou pés em todos os móveis Tive que colocar ali um... Dar um jeito Quebrar um galho Para não perder os móveis todos Que, Amaral Se você for contabilizar Essas pessoas passam uma vida Comprando sua geladeira Comprando seu armário Comprando seu guarda-roupa Para deixar guardado aí E para poder pagar em várias prestações E numa enchente dessa Num alagamento desse Acaba destruindo tudo E olha só a solução Que você teve que achar Você imagine só a falta de... A falta de esperança dessa pessoa Em achar que é nesse momento Que vai se resolver o problema Tanto não acha Que olha só o que aconteceu aí Acabou tendo que botar pé em todos os móveis E quem não consegue fazer isso? Quem é que não consegue? Como a gente acabou de ver a casa da senhora A casa da senhora tem que ser uma casa toda adaptada Ela anda de cadeira de rodas Ela é cadeirante E aí a gente verifica a dificuldade Que essas pessoas têm A gente ficar ilhada no meio de uma poça d'água enorme Para poder transitar Agora olha só O morador disse que o problema todo foi com o Prozamin A Semif nos comunicou por telefone Que vai mandar um engenheiro no local Para tentar ver o que está acontecendo E por que essa água suja Está entrando na casa dessas pessoas Porque a gente tem que esclarecer aqui Que isso aí não é só a água da chuva É a água do esgoto Que está voltando E está entrando na casa das pessoas Água suja Cheia de doenças Cheia de sujeira Para poder tirar a saúde dessas pessoas Que estão aí no PEC 70 Isso aí é importante se dizer E principalmente em razão disso De se tratar de saúde pública É que a providência tem que ser urgente Urgente que se tem que resolver A situação dos moradores no PEC 70 Amaral Olha aí o cidadão vem andando Volta essa imagem para quem está em casa Acompanhar aí diretor Olha só O cidadão vem andando com água Praticamente na cintura No meio dessa água podre Misturada com lixo e com esgoto Como bem disse Olha a criança aqui Criança aqui no batente A quatro dedos da água Curuminha ali A cunhantã e o cachorro Todo mundo olhando Olha a situação complicada Eu vou falar uma coisa Eu vou fazer na verdade Eu não costumo fazer apelo Aqui no programa da comunidade Eu costumo exigir Porque o poder público tem a obrigação De resolver esse tipo de problema Mas eu vou apelar hoje Vou apelar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Ao seguinte Não mande só um engenheiro não Mande logo uma equipe De desobstrução de bueiro Mande logo uma equipe completa Para no momento em que identificar o problema Já tentar solucionar Já começar a fazer alguma coisa Essas pessoas não passam por isso De hoje não O que faz o morador Colocar um pé Num guarda-roupa De quase meio metro Significa que ele já teve Muito prejuízo Ele já perdeu Muito guarda-roupa Até tomar a decisão De botar um pé De meio metro Num guarda-roupa Para não ter mais prejuízo Sabe? O que leva um morador A colocar um pé De quase 40 centímetros No sofá Caboclo senta no sofá Vem comigo aqui Carlinho Caboclo senta no sofá E ele fica assim ó Ele fica balançando as pernas Aqui de tão alto que é o sofá A situação é séria E precisa ser encarada Com essa seriedade Nós temos mais de 60 famílias No beco 70 Passando por essa situação aqui ó Situação de agonia Meu amigo Situação de constrangimento E de prejuízo Portanto vou pedir mais uma vez A equipe da Secretaria Municipal De Infraestrutura Que possa dar esse sossego Para essas famílias Nesse período de fim de ano De festa de Natal Imagine Que se chover Na véspera do Natal Como vai ser a ceia De fim de ano Dessas famílias aqui Vai ser no alagado Ninguém merece isso Ninguém merece viver Nessas condições Seja na capital Ou no interior Quero também agradecer Ao nosso telespectador Que enviou o vídeo Que foi muito corajoso De sair ali por meio No meio da água No meio do alagamento Narrando os fatos Para mostrar para você Que está aí do outro lado A situação precária E caótica Compartilhada por todas Essas famílias Isso aqui precisa mudar Eu gostaria muito Que isso acontecesse Ainda hoje Que a equipe Não fosse só o engenheiro lá Mas que já fosse Toda uma equipe Para tentar solucionar o problema Isso porque Essa situação não é de hoje Então já deve-se ter conhecimento Das causas Já deve-se ter conhecimento Dos problemas Então já vai Para resolver São 11 e 18 Marcia Lasmar Amaral Só para trazer aí Um balanço Para o pessoal Que está em casa Somente ontem A Defesa Civil Registrou sete ocorrências Dessas sete Três foram pedidos De socorro Por causa de alagamentos Olha só você Somente com a chuva De ontem Sabe quanto choveu? 32,2 milímetros Então quer dizer É muita água É muita chuva Para trazer preocupação E dor de cabeça Para essas famílias Ninguém merece Que comece a chover Que você fique acordado Prestando atenção No que está acontecendo Tentando salvar seus móveis Tentando salvar as crianças Tentando salvar a sua família Imagine você Ninguém merece Que numa hora de chuva Em vez de você ficar Apreciando a água Em vez de você descansar a cabeça Você fica desagoando a sua casa Porque a água está toda Dentro da sua casa E ninguém merece Amaral Que uma senhora de 95 anos Passe um aperreio desse A essa altura do campeonato Viver dessa forma Dessa forma indigna Como a gente acompanhou aqui A vida dessa senhora De 95 anos Amaral A situação é praticamente generalizada A gente sai dessa área Da cidade Atravessa a grande capital amazonense Vai falar ao vivo Com a Tatiana Sobreira Que está no Santa Inês E por lá a situação Não é menos complicada Aliás Além de alagamento Tem os barrancos É um extremo a outro Que a Tatiana Sobreira Mostra pra gente Nesse momento ao vivo Tatiana é com você É isso mesmo Amaral E os dados levantados aí também As informações Não somente a zona norte Que é uma das áreas Mais altas daqui de Manaus Onde acontece aí O maior número de incidência Em época de dezembro a março De caídas De barrancos Áreas de risco Aqui também na zona leste Principalmente no Santa Inês Não é diferente Ontem à noite Eles sofreram também Com a chuva Mas os moradores Sofrem não é somente Num dia não Amaral e Márcia Sofre também Telespectador Quando tenta Aqui Nessa rua Imagina Subir E andar Trafegar Trazer seu carro Pra andar Numa rua dessas aqui É difícil Vamos conversar Com alguns moradores Eles que foram os denunciantes Quarta vez Que a nossa equipe Vem aqui Ô prefeitura Quarta vez E nada muda Quantos anos o senhor Mora aqui Bom dia Bom dia Cinco anos Cinco anos Já Quantos anos Que o senhor Mora aqui De cinco anos Quantas vezes O senhor já viu Passar uma obra aqui Nunca Até hoje Nunca ainda Só quando começou Aqui uns quatro anos Que fizesse esse pisinho Aqui ó Só mal assim Esse buraco De buraco Tá aí ó Buracão da poxa Pra gente subir Aqui é o maior sacrifício Com os caras Que trazer pra cá Uma marcadoria Tem que vir a pé Aí sempre pra baixo Porque o carro Não quer descer mais Que em baixo Descer Ontem à noite O senhor deve ter sofrido Com o pessoal Mais ou menos Umas cem famílias Moram aqui Aqui até o outro lado Isso aí Verdade mesmo Sem família Todo mundo sofre aqui Aqui sofre Embaixo ali Vai de água Pra cá Rapaz É muita chuva Chega a invadir A sua casa Chega bem em cima A água É muita água A água Deixa eu dar uma Travessada aqui E passar aqui Por debaixo da roupa Essa aqui é a marca D'água Que chega na sua casa Chega que água Chega que água Chega É muita Quantas pessoas moram Aqui com o senhor Eu e uma mulher E quatro filhos E uma sogra Isso pra chegar A carro de socorro Aqui com o senhor Nada É difícil Difícil isso aqui Aparecer aqui É uma briga Eu acho Nem aqui Eles querem vir Aqui vir Já chegaram a falar Com o distrito de obras? Não Nunca Não cheguei Nem coisa não Viram nem as caras Nem as caras Nem as caras Nem aqui descem Pra ver Ali e ver as caras deles Rua 1 Rua 2 Travessa 1 Travessa 2 São onde nós tivemos Aqui Nossa equipe já teve E também já esteve Na parte de cima Na rua C Agora a gente volta De novo A mesma rua Alguns moradores Que estão aqui O seu Jarbas Que é um do denunciante Também Vamos tentar falar aqui Se a gente vê aqui Amaral e Márcia Quando a gente olha Pra baixo A senhora é moradora Daqui também Há quanto tempo? E a senhora também É sempre essa mesma visão Nada de rua E pra trafegar É Então aquela dali Que é mesmo Não desce nem carro Não passa carro Nem moto Nem nada Como a senhora faz Pra ir Pra se tratar Saúde? Pior luta Tem que subir aqui De madrugada Pegar os ônibus Lá em cima Pra poder ir A senhora anda Quanto tempo Pra poder pegar ônibus? Não em 5 minutos Ou mais Lá na saída E onde que a senhora Vai se consultar? Lá no Secon Chega lá Pra ir pro Secon A senhora tem que fazer Essa trajetória toda Mas tem UBS aqui? Tem mesmo A senhora mora onde? Mostra aí onde a senhora Na casa ali E bem daquela casa Vamos chegar aqui perto Vem cá senhora Vem se dormir Aqui ela estava falando Justamente de uma das ruas Que ficam Que a gente até esteve Amaral e Márcia É como se a gente Estivesse numa zona rural Mesmo A zona rural Daqui do estado Do Amazonas As características São essas Cachorro tá preso Cachorro tá preso Cachorro não A rua Que passa lá embaixo É a travessa A2 Onde nós já estivemos As condições da rua São aquelas ali Essa rua e a outra rua E segundo as informações Dos moradores De lá do outro lado O distrito de obras Diz que ali Até uma praça Tem construída Praça não sei onde E mais a frente A gente percebe também Que as outras ruas Não são diferentes Todas as ruas Que dão acesso Pra vir pra esse outro lado Aqui no Santo Neis Estão iguais A gente vê os carros Estacionados As ruas totalmente Sem estrutura Não tem meio fio Não tem pavimentação E mais grave Saneamento básico Aqui não tem Fornecimento de água E luz Como é que vocês fazem? A água é ligada aí Mas até a rede É tudo quebrada aí Pra dar água Pior luta Quero pedir pra produção Soltar algumas imagens Que o seu Jarbas Que a gente vai conversar Essas imagens É de um outro trecho Daqui do Santo Neis A nossa equipe Vai também Essas imagens Que estão na sua tela São imagens De uma rua Onde eles também Tem que passar Todos os dias São as ruas Das quais As prefeituras Das zonas Leste e Norte Um exemplo Pra vocês verem Falaram que já estava Com infraestrutura Já fazendo obras De recapiamento E também de infraestrutura Aqui nas zonas Norte e Leste A nossa equipe Desde o mês de março Já é a quarta vez Que vem ao Santo Neis Por motivos de denúncia E denúncias Parecidas Falta de infraestrutura Falta de trafegabilidade E também condições Para que as pessoas Possam viver Humanamente e decentemente Daqui a pouquinho Amaral A gente retorna com vocês De um outro ponto Daqui do Santo Neis Retorno diretamente Dos estúdios da TV Em Tempo Contigo Amaral e Márcia Obrigado Tatiana Sobreira As primeiras informações Direto do Santo Neis Como eu falei Esta é a quarta vez Que a nossa equipe Se desloca Até esta área Da cidade de Manaus Para ouvir os moradores E principalmente A ansiedade Que eles têm De ver as ruas Novamente asfaldadas E ver uma rede De drenagem Da água da chuva Uma canalização Decente Que evite Com que essa água Que desce os barrancos Acabentando Dentro das casas E causando Enormes prejuízos A gente vê Que é uma área De difícil acesso ainda Que foi ocupada De maneira irregular Mas que precisa De urbanização Esse é o momento Para a prefeitura Entrar com o projeto E urbanizar De uma maneira digna E levar Essa dignidade A todas essas famílias Que estão precisando Daqui a pouco A gente fala Mais uma vez Sobre esse assunto São 11 horas E 25 minutos Vem aí Márcia Lasmar Trazendo pra gente Um recado Como todos os dias Um recado muito especial Amaral Joga pra mim Que eu tenho um recado Pra dar pro pessoal De casa Querem emagrecer De maneira rápida Veja como é fácil Bom, eu sempre fui gordinha E depois que eu casei Tive minha filha Eu engordei ainda mais Já fiz inúmeras dietas Academia E nada deu resultado Até que uma amiga minha Me indicou o Lipomax Eu resolvi experimentar E eu emagreci 10 quilos Aqui está minha foto Com os meus resultados E eu estou muito satisfeita Com o Lipomax Viu só? Entra em forma Tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shake O Lipomax Plus Ajo no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E na queima das calorias Ajudando na redução do peso Além de melhorar o funcionamento do intestino Tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shake Você emagrece 5 quilos ou mais Em pouco tempo A venda em todas as farmácias E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem A linha Lipomax Tem a garantia de qualidade Dive com Farma Não aceite outro Volto contigo Amaral Muito bem A comunidade está de olho E ainda nesta edição Do programa da comunidade Nós vamos mostrar pra você Que está aí do outro lado Uma cena lamentável Me dá um detalhe aí diretor Isso aqui é Rio Negro Praia da Lua Mulheres tirando a roupa Na Praia da Lua Era só o que faltava Praia da Lua Frequentada por famílias Por crianças Mas também por esse tipo de gente Que acha Que está numa praia de nudismo E começa a se despir No meio de uma praia pública Aqui do estado do Amazonas Na nossa capital amazonense Ali do outro lado É a Ponta Negra Meu amigo É uma praia pública Utilizada por dezenas de famílias Durante o fim de semana E que esse pessoal Acha que é praia particular E de nudismo Daqui a pouco nós vamos mostrar Essas pessoas aí Que tiram a roupa É brincadeira Ainda se acha Meu amigo Não pode o negócio Marcelas Mal observe Querem ser a Gisele Bint A Cicarelli A Cicarelli Foi que foi Foi presa lá Agora olha só gente Que situação Falta de respeito A Praia da Lua É uma praia Que é frequentada Por familiares Por pessoas Com crianças E tudo E a gente vê Uma situação como essa Mas daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente vai trazer Mais informações Sobre esse ato aqui Condenável Porque olha só você Essa situação Numa praia frequentada Pelas famílias amazonenses Já já Depois do intervalo A Cicarelli 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 A Cicarelli